A primeira reunião da Comissão Permanente de Direito da Pessoa com Deficiência foi nesta terça-feira. Na ocasião de instalação, teve eleição do presidente e vice. Entre os integrantes estão os deputados Fernando Kreling, Dirce Heiderscheid, Marcius Machado, Marlene Fengler, José Milton Schaefer e doutor Vicente Caro Prezo. O deputado doutor Vicente Caro Prezo foi reconduzido ao cargo de presidente. Para vice, foi eleito José Milton Schaefer. Durante a reunião de instalação, o presidente destacou o volume de participantes em eventos virtuais realizados no ano passado. Foram centenas de milhares de catarinenses integrados nas discussões das políticas de inclusão. Para os próximos dois anos, a intenção é manter as ações, mas reavaliar aquilo que não alcançou as metas estabelecidas. Tem um elenco de sete deputados de excelente nível, tenho certeza que nós vamos dar conta do recado, nós vamos ser criativos para promover, continuar promovendo o debate e levar o que eu sempre digo que é a coisa mais importante, conhecimento. O conhecimento que essa comissão tem levado é inacreditável. O regimento interno da Assembleia Legislativa dá amparo à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O colegiado é responsável por acompanhar e apoiar as políticas e ações de promoção desse grupo, articular parcerias entre poderes constituídos e sociedade civil, promover programas de conscientização e fiscalização de ações do poder público para essa temática. A comissão tem obrigação ainda de monitorar os riscos de invasão à privacidade de pessoas com deficiência, assim como proteger os direitos de expressão dessas pessoas.